Bem-vindo com a Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, é o seguinte, vamos aqui mais um desafio aqui de Fortnite Dessa vez nós vamos ver esse aqui, cadê, cadê, tem muita coisa Vamos ao desafio do Crepúsculo, olha aqui, fale com a Crepúsculo e conclua a linha de tarefa Combate Vampírico Então vamos marcar aqui o local, o local é o seguinte, só pra vocês saberem, é aqui o local, ó, ó, bem aqui, beleza? Já tá marcado, então é o seguinte, vamos jogar aqui no modo... Você pode jogar, eu vou jogar no modo solo, né, porque dá pra fazer muita coisa no modo solo, se eu não me engano Cadê, meu Deus? Não atrapalha tanto os coleguinhas assim, vamos jogar aqui no modo solo, jogar É isso, vamos jogar no modo solo, e é o seguinte, assim que o ônibus decolar, eu volto, como de costume aqui no Fortnite E você já, por favor, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, não esquece de me seguir nas redes sociais também Mas o mais importante, se inscreva aqui no canal, porque só de assistir o vídeo não é escrito automaticamente, tá bom? Inscreva-se que é de graça, não pague nada, valeu, vamos lá! Muito bem, galera, muito bem, nós decolamos, é o seguinte, o local é aqui, ó, é onde tá marcado aqui no mapa, tá? Tem que falar com ela, vamos lá, vamos cair ali É, isso aí você já marca sozinho no mapa, não tem nenhum nome aqui, não tem um local determinado Você tem que cair onde marcou no mapa, beleza? Tá, vamos cair aqui, vamos lá Muito bem, segundo informações, ela fica aqui, parece que tá no lugar certo, eu já perco, olha aqui Tá ela aqui, ó, Crepúsculo, vamos falar Toque uma campainha até ela quebrar Aceitar, vamos lá Então vamos primeiro na campainha, tá? Aqui tem uma casa aqui do lado, e vamos pegar já o que temos aqui A casa aqui, cadê? Mas vai ter campainha, né? Não sei se vai ter campainha, então vamos lá Ó, aí você pode ver aqui os murais aqui, ó Dance a... Não, é esse aqui, ó Toque uma campainha até ela quebrar Vamos procurar uma campainha e vamos tentar quebrar, beleza? Vamos lá Muito bem, galera, olha só Achei aqui a campainha, a campainha mais próxima é essa aqui, ó Fica aqui perto do lago da preguiça, tá? Então você tem que vir aqui, porque chopando não tem Então vamos quebrar, tocar até quebrar Aê, quebramos Show de bola Vamos pra próxima missão, você vem aqui, já pode ver, ó Causa dano ao oponente até 30 segundos após pousar Então eu tenho que sair dessa partida E não tem jeito, a gente tem que pousar e pousar com a galera, tá? É dano, pode ser de qualquer jeito, vamos lá Pronto, galera, então estamos aqui, ó Vamos aqui Vamos pousar aqui Na parque agradável Você só tem que causar dano ao oponente Dano é de qualquer jeito É picareta, pistola, o que você tiver na mão Então vamos pegar aqui, ó Vamos tentar acertar os carinhas aqui Ó, ó, vamos aqui cair junto com eles aqui Então pra mim qualquer dano é dano, tá bom Aí, dano, causei dano Causei dano, contou? Contabilizou ou não? Acho que sim Aê, contabilizou, show de bola Agora vamos lá, cause dano de cima com uma pistola Então agora eu tenho que descolar uma pistola Tá bom Tentar descolar uma pistola Não é possível, isso aqui não é tão difícil Descolar uma pistola assim Vamos lá, vamos descolar uma pistola e vamos lá Pô, se isso aqui não é de cima Eu não sei mais o que é de cima Aê, rodou, show de bola Galera, é o seguinte, o próximo é ali, ó Obtenha uma eliminação com pistola SMG Ou espingarda no cube No cube verso, é isso aí Então vamos lá, vamos pro cube verso aqui Tive que reiniciar porque eu morri na outra ali Vamos lá Muito bem, estamos entrando aqui no cube verso Vamos tentar aqui pegar Vamos tentar fazer uma eliminação aqui Aqui é fácil Aê, eliminado Show de bola Esse aqui é muito fácil, galera Já foi, completamos Vamos ver qual outra aqui que a gente tem que completar Deixa eu sair fora daquele celular Deixa eu pegar aqui em cima, peraí O próximo, deixa eu ver qual que é Finalize um inimigo atordoado com uma ferramenta De coleta Tá bom, inimigo atordoado com uma ferramenta de coleta Então beleza, já tô no modo On aqui da galera Vou pegar o inimigo atordoado De coleta, tá bom, beleza Deixa eu comer Deixa eu ver como fazer isso aqui Tá aí galera, derrubei o cara E agora eu vou martelar ele aqui Pra poder completar o desafio E vou sair fora Antes que o campeão dele mate Deixa eu sair fora Então é o seguinte Acho que eu vou morrer Vai, 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 vai Mua